Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você acabou de chegar, primeira vez no canal, nunca viu mais gordo, mais magro, magro não. Enfim, bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, eu espero de verdade que você encontre aquilo que você busca aqui, lembrando que a gente não substitui a vivência do terreiro, nem os ensinamentos do teu dirigente, mas espero enriquecer e agregar na tua caminhada mediúnica. E se para você, me dá uma chance, já se inscreve no canal, já curte, enfim, já clica no sininho para ser notificado cada vez que a gente subir um vídeo, enfim. Para você que já é da família Devaneios, já curte, comenta, compartilha, vamos trocar uma experiência, trocar uma ideia, como sempre. Começo também recomendando, está na descrição do vídeo aqui, o canal, o e-book de educação mediúnica do Paulo Lodogero, que é gratuito e quem quiser fazer o curso, está, quando você clica no link da descrição, você vai para baixar o e-book e já tem lá para fazer o curso, caso você queira o curso, tem um investimento, que é muito pouco perto do retorno que você tem, quando você agrega conhecimento, certo? Pois bem, o que a gente vai falar hoje? Eu vou falar de uma coisa muito particular de cada um de nós, que não existe uma regra, não tem uma tabela de se é isso, está tudo certo, se não for isso, está tudo errado, eu vou falar sobre as sensações de estar incorporado, quem está incorporado, pode espirrar, quem está incorporado, pode sentir coceira, quem está incorporado, pode sentir dor, quem está incorporado, pode enxugar, de repente o suor, pode assuar o nariz, quem está incorporado, enfim, interessa? Pega uma carona comigo aqui e vamos embora. Olha só, falando rapidamente, e aqui eu vou me referir tanto ao médium novo, quanto já ao médium maduro. Na nossa caminhada mediúnica, existem várias fases, fases que tudo é aquela motivação, toda aquela alegria, sensações novas, sentimentos novos, você está desenvolvendo, você sente energia de uma linha que está em terra, de uma outra linha, enfim, isso é muito interessante. Quando você começa a incorporar, você vai para a linha de incorporação, mas você é um médium novato, você a maior parte do tempo não sabe se é você, não sabe se é o guia, não sabe se está agindo certo, não sabe se está agindo errado, e aí pode te dar algumas neuras, que são completamente desnecessárias, por quê? Porque você já está ali todo preocupado, em estar fazendo o mais correto possível, em não estar se embananando todo. Então você está lá, todo concentradinho, tentando firmar o pensamento, sem saber muitas vezes o que é um firmar o pensamento, que é se manter concentrado, você está ali tentando se manter concentrado, rezando, pedindo, e aí te dá uma coceira na ponta do nariz. E aí? Coça, não coça? Aí te dá uma coceira na testa, na cabeça, coça, não coça? Te dá vontade de espirrar. E aí? Espirra, não espirra? O que você faz? Olha só, a tua preocupação naquele momento, tem que ser uma só, em se manter o máximo possível, conectado com a entidade, rezando, conversando, pedindo, tá? Então, assim, o teu pensamento naquele momento, tem que ser esse. Se tiver, por acaso, alguma destas sensações, meu, eu quero me encostar, eu quero passar a mão aqui na testa, porque eu estou sentindo o suor escorrendo, ou faça, não deixe de fazer, não passe vontade. É pior, porque aí você vai começar a se concentrar na coceira do nariz, vai começar a se concentrar na vontade de espirrar, e não vai mais se concentrar na entidade. Não que ela vá embora, tá? Nada disso. Mas, você, você mesmo acaba se atrapalhando, você percebe? Então, qual que é a minha recomendação? E, acho que essa recomendação nem serve para os médios experientes, mas, se for o seu caso, então, fica para você também. Coça o nariz, coça a testa, coça a cabeça, espirra, se for o caso, assoa o nariz, não tem problema nenhum. Você não vai estar mais ou menos incorporado por causa disso, tá? Tem um áudio, olha que interessante, tem um áudio, do Paisélio de Moraes, aonde mostra, ele está incorporado com o caboclo das sete encruzilhadas, ele está conversando, passando algumas orientações e tal, o caboclo vai embora, e vem o Preto Velho, vem o Pai Antônio, e quando o Pai Antônio chega, uma das primeiras coisas que ele faz, é ele pede um lenço, ele fala, pega um lenço, um lenço, para que? Fala, precisa só o nariz do meu cavalo, percebe? E, se, o médium, que é a referência dos umbandistas, faz isso, quem somos nós, para querer não fazer, ou achar que isso é errado, não pode, não deve, tá? Então, não passe vontade, é até feio, imagina, um médium gripado, com o nariz escorrendo, ah, pelo amor de Deus, né? Não tem sentido, então, não guarde isso para você, externe isso, tá? Pode assuar, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, em relação a isso, ok? Então, tira esta neura da tua cabeça, tá? Se preocupe, em estar concentrado, em estar meditando, para a tua entidade, ok? O médium pode sentir dor? Claro que o médium pode sentir dor, não tenha a menor dúvida disso, tá? Já aconteceu comigo, de cumprimentar, estar incorporado, e ir cumprimentar um outro caboclo, e eu tomar uma charutada no braço, me queimou, doeu, claro que doeu, não tenha dúvida disso, o que acontece algumas vezes, e comigo também já aconteceu, é, de estar incorporado, e de repente, vir uma brasinha no braço, alguma coisa assim, e, e já aconteceu, até de uma vez, recentemente, o caboclo falou, avisa meu cavalo, que vai doer, que foi uma brasa mesmo, está até aqui a marca ainda, e, e na hora, eu ainda pensei, ah, vai nada, já está tudo certo, mas depois doeu para caramba, aliás, então, isso também pode acontecer, tá? É por isso, veja, não é o sentir dor, ou não sentir dor, que vai definir, se você está ou não incorporado, tá? Antigamente, tinha aquelas provas de fogo, que o médium tinha que colocar pólvora na mão, e andar na brasa, hoje em dia, não precisa mais disso, tá? Nós não somos medievais, ok? E a gente também não precisa provar para ninguém, que está incorporado, tá? Também isso é muito importante, tá? Você não precisa provar para todo mundo, que não precisa provar nada para ninguém, você pode ficar sossegado, viva a tua realidade, ah, Renato, mas lá no terreiro falaram que se eu não, se eu não mergulhar, e não ficar cinco minutos embaixo d'água, e a Emanjá não me abençoou, desculpa, meu irmão, viagem, né? Então o médium pode sim sentir dor, mas de coisas boas, o que o médium sente na hora da incorporação? Olha, eu vou falar por mim, e só posso falar por mim, a incorporação, a definição, a gente já sabe, eu já falei aqui várias vezes, é o estado alterado superior de consciência, então na hora que você está medianizado, que você está incorporado, que a entidade chega, a sensação, obviamente, é a melhor possível, tá? Ela sempre vai te trazer uma mensagem de amor, de fé, de esperança, ela sempre vai trazer uma mensagem que você não esperava ouvir, ou então, tipo, muitas vezes, você fala que duas vezes, o médium que não acontecer vai achar que não está incorporado, não, você está incorporado sim, meu irmão, a entidade vai te deixar, com ânimo renovado, a entidade vai te deixar, se sentindo muito melhor do que quando você entrou, eu particularmente, não sou daqueles médiums, que acha, que pode acabar a sessão, e eu está, nossa, eu não estou bem, eu não estou bem, porque, não, nossa, eu estava muito carregado hoje a sessão, e, nossa, como eu estou mal, não, desculpa, na minha escola de Umbanda, no meu fundamento, meu caboclo veio, meu caboclo trabalhou, meu caboclo ajudou todo mundo, e não vai me ajudar? De brincadeira, né? A entidade sempre tem que dar conta do médium, é simples a matemática, tá? Então, a entidade vai sim te deixar melhor do que o que ela te encontrou, sempre, sempre, você pode estar cansado, cansaço físico, porque, afinal de contas, são duas horas de pé, a entidade rodando, enfim, mas é aí, agora, a sensação, o bem-estar, o sentimento, esse é o melhor possível, esse não tem volta, então, se isso, meu irmão, minha irmã, não acontece com você, reflita um pouco sobre isso, vê que preceito você está fazendo, vê que banho você está tomando, tá? Vê quais são as suas atitudes, as suas ações, conversa com a tua entidade, firma uma vela para ela, bate um papo, de verdade, porque isso, no meu entendimento, não faz sentido acontecer, ainda mais, se for um médico que já carrega algum grau hierárquico dentro da casa, tá? Por exemplo, o terreiro que frequento, carrega a hierarquia do caboclo mirim, lá do, da tenda espírita mirim, então, são sete graus hierárquicos, sendo o primeiro iniciante, o sétimo, o dirigente, o chefe da casa, né? O grau que eu me encontro, é o sexto, dentro lá da casa, sendo o sexto grau, você imagina, e você vira referência para os médios mais novos, não só eu, como os demais, que carregam o mesmo grau que eu, você imagina se esse médio, vê toda a sessão, você desencorporando e ficando mal, e fala, pô, mas o que eu estou fazendo aqui, então? se eu vou ficar, a hora que eu estiver nesse grau, eu vou só passar mal, passar mal, passar mal, não me sentir bem, não, não é assim que funciona, ok? A entidade sempre sabe o que está fazendo, uma outra coisa absurda de se falar, é assim, ai, eu ainda preciso doutrinar a minha entidade, olha, merece, como dizia a minha avó, tomar meia hora de surra quem fala um negócio desse, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, então, a sensação é sempre a melhor possível, é a paz de espírito, é a tranquilidade, é assim, é o sentimento revigorado, é a força, é a coragem, é a determinação, a fé, é isso que a entidade te traz, e é isso que ela deixa em você ao final, tá? Então, as sensações de estar no corpo, lembrando que, cada um tem uma sensação e sentimento único, cada qualquer um, a cada um, tentar distinguir, e compreender, como é que você sai de uma sessão de caboclo, como é que você sai de uma sessão de preto e velho, de Exu e assim por diante, tá? Ah, nossa, sessão de Exu, eu saí como se tivesse um atunado nas minhas costas, não saiu, não foi teu Exu que deixou, tenho a certeza absoluta, tá? A exceção de marinheiro, eu saí bêbado, não saiu bêbado não, repensa, até porque, o balançar do marinheiro não é de bebida, é o balanço do mar, vamos compreender isso, tá? Enfim, sensações de incorporar, as minhas são essas, e as suas, quais são? Me fala, me deixa saber, deixa no comentário, gostou desse vídeo? De alguma forma ele foi útil para você? curte, comenta, compartilha ele, nas suas redes sociais, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Vamos aumentar a família do evaneio, sempre cabe mais um aqui, então vamos levar essa informação, a quem a gente puder, a todo momento, tá? Renato, eu não compartilho, porque eu não fico falando na minha página, que eu sou umbandista, você tem vergonha de ser umbandista, irmão? O que acontece com você? Posso te ajudar em alguma coisa? Vamos conversar sobre isso? Enfim, é isso, a minha gratidão, o meu... Ah, na descrição do vídeo, tem o e-mail nosso de contato, tem o terreiro que eu frequento, ok? Tem o nosso Instagram, tá tudo lá, o nosso Facebook, tá tudo lá, então vai lá, clica, se inscreve no canal, se inscreve, segue a gente no Instagram, no Face, a gente tá à disposição, tá bom? Agora sim, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.